No vídeo de hoje eu vou fazer um apanhado de tudo o que li até agora, ou seja, tal como eu faço todos os meses uma estatística, uma espécie de estatística, daquilo que li durante o mês, vou fazer tudo aquilo que li durante os primeiros seis meses de 2018. Portanto, no primeiro semestre de 2018, ou pelo menos até agora, porque ainda faltam uns dias para acabar junho, li 70 livros, 3 novelas, 149 contos. Até agora li um total de 19.610 páginas, e isto só estou a contabilizar com livros terminados, porque se for contar com aqueles que não estão terminados, ou livros que estão a meio, esta contabilização é maior, mas depois é mais difícil de fazer contas, portanto eu faço assim, que é a maneira mais fácil para mim. Portanto, em média, tenho lido 12 livros por mês, ou uma novela por mês e 25 contos por mês. Em média também li à volta de 3.268 páginas por mês, qualquer coisa como 107 páginas por dia. Na realidade, os meses em que li mais foram em junho, que li 17 livros até agora, e em maio que li 15. Nos meses em que li menos foram os meses de fevereiro, em que li 6 e março que li 7. Os meses em que li mais páginas foram maio, com 5.093 páginas, e em junho com 4.130 páginas, pelo menos até agora, porque em junho os números, entretanto, podem-se alterar, que até ao final do mês eu posso ler mais qualquer coisa. O mês em que li menos foi em abril, em que li 1918 páginas. Até ao momento li 6 livros emprestados e 15 livros não físicos, ou seja, 14 livros foram e-books e um livro foi audiobook. Tenho que fazer um parêntese aqui e dizer que eu ouvi outros audiobooks, mas como eram livros que eu tinha a versão física do livro, eu tenho os assinalados que eu ouvi em audiobook, mas não contem nesta parte, vamos pôr assim. Depois, eu tenho estado a contar, portanto, os livros que eu tenho lido nas minhas estantes, se são livros que já são muito antigos, se são livros mais recentes nas minhas estantes, para ter uma ideia se estou a ler livros da minha TBR ou não. Portanto, li 6 livros que estão há, que eu não sei há quanto tempo é que estão nas minhas estantes, alguns deles estão há muito tempo, outros que já são mais recentes, mas que eu não tenho a ideia do ano em que os comprei, ou que me foram oferecidos, ou que chegaram às minhas estantes. Li 4 livros que foram adicionados às minhas estantes em 2015, 17 de 2016, 14 de 2017 e 8 de 2018. Eu tinha um projeto de só comprar livros depois de ler 10 livros físicos das minhas estantes, isto sem contar com releituras, mas não funcionou de todo. No entanto, até agora já li 41 livros pela primeira vez, e que são das minhas estantes, portanto, não funcionou, mas está a correr bem. E até agora fiz 14 releituras. Li 17 escritores e 25 escritoras, pelo menos 10 livros com mais do que um autor, podem ter sido mais. Esta parte é uma coisa que eu acho que as contas não estão bem feitas, vou ter que dar uma vista de olhos a isso, mais para a frente. E sei que pelo menos 24 dos autores que li foram novos autores para mim, que eu acho que é ótimo. Em termos de nacionalidade dos autores, li a minha parte dos autores que eu li foram americanos, com 22 autores, 14 autores ingleses, 3 autores portugueses, 3 autores franceses, 2 suecos, 2 autoras da Nova Zelândia, 1 autor irlandês, 1 autor escocês e 1 autora chilena. Mas, novamente, estes números podem estar errados, essencialmente por causa das bandas desenhadas, e por as bandas desenhadas têm mais do que um autor, e eu tenho que decidir se quero contar os autores todos, ou se conto só a pessoa que escreveu. Isso é uma coisa que eu tenho que decidir, entretanto, mas depois, no final do ano, vocês sabem essas coisas, não precisam de saber já. Até o momento, li 61 livros em inglês e 9 livros em português. Se não são novos aqui no canal, também já sabem que isso é o normal. Eu tenho comprado uma parte dos livros em inglês, e por isso mesmo é normal que também leia mais inglês do que em português. Até o momento, em termos de datas de publicação dos livros, li um livro publicado no século XIX, 30 do século XX e 39 do século XXI. Mais uma vez, as bandas desenhadas têm ajudado muito estas coisas do século XXI, porque eu acho que mesmo livros livres têm sido mais do século XX. Em termos de géneros, até o momento li 17 livros de banda desenhada, em que banda desenhada e contos, também graphic novels dentro do mesmo género, li 11 livros de antologias ou de contos, porque há livros que podem ser apenas com um conto, ou terem 3 ou 4 contos, e o conto com livros de contos, porque normalmente uma antologia tem mais, mas eu cometo na mesma categoria, é mais fácil. 8 livros de romance, 6 livros de horror, 6 livros de não-ficção, 5 clássicos, 5 livros de ficção histórica ou romance histórico, que eu também aglomorei na mesma categoria, 5 livros de fantasia, 5 livros de ficção não-específica, e 2 policiais ou thrillers, porque policiais e thrillers eu meto na mesma categoria também. Ora, temos do tamanho de livros. Até agora li 6 livros com menos de 100 páginas, 23 livros com menos de 200, e isto, a minha parte destes, são mesmo a banda desenhada, 10 com menos de 300, 12 com menos de 400, 10 com menos de 500, 7 com menos de 600, e 2 com menos de 700. E até agora li 9 calhamaços, ou seja, livros com mais de 500 páginas. Em termos de estrelas, a coisa eu acho que está a correr muito bem, porque o número de estrelas mais pequeno que dei foi 3 estrelas, a qual dei a 2 livros, dei 3 estrelas e meia a 5 livros, dei 4 estrelas a 30 livros, que é aquilo que eu dei mais, a 16 livros dei 4 estrelas e meia, e isto pode acontecer que no Goodreads, 4 estrelas e meia podem estar na secção das 4 estrelas, ou podem estar na de 5, depende de cada livro, e a 5 estrelas dei a 17 livros. Alguns destes foram releituras, portanto, é normal que mantenha a mesma pontuação, especialmente quando são livros que são favoritos. Até agora participei em vários projetos de leitura, e agora vou falar-vos de quais foram estes projetos que eu participei nestes primeiros 6 meses, portanto, logo desde o início do ano que estou a participar num projeto de ler livros do ano em que nascemos, que foi criado pela Elisa, a miúda geek, no meu caso a minha hashtag é livros com 29 anos, até agora já li dois livros para este projeto. Logo em janeiro, criei e participei a Maratona Fairy Tales, em que o objetivo era ler contos tradicionais, depois participei, e tenho participado sempre, na leitura conjunta de Seven Waters, que também é organizada por mim, neste momento já houve a leitura de 3 livros, um que começou em janeiro, uma que começou em março, e outro que começou em maio, em julho iremos começar o quarto livro, depois participei no Leituras com Twist, da Elisânia da Geek, que tem votações mensais no canal dela, e depois faço a discussão do livro no Goodreads, eu participei no Leituras com Twist de janeiro e de abril, depois também participei no Autores Portugueses da Márcia Estima, que também há a votação de um autor português, para ser lido durante todos os meses, e depois a discussão é feita no Goodreads, eu participei na discussão e na leitura com o ator de janeiro, depois tenho participado também no Clube dos Clássicos Vivos, em alguns encontros ao Vivo e a Cores, e na leitura dos clássicos, também há um grupo no Goodreads, eu vou deixar, eu também participei com a leitura de dois dos clássicos, portanto, a Ilustra Casa de Ramires, que era ainda de 2017, mas que eu só li no início do ano, e volta muito em 80 dias. Depois, ainda em janeiro, participei na Maratona de Fim de Semana, no Leia Como Estiveres, da Dora, canal Books and Movies, também ainda em janeiro, participei nos três projetos ligados a leituras do Holocausto, o All 73 da Dora, do canal Books and Movies, leituras do Holocausto da Isa, do Jardim de Mil Histórias, blog e canal, e Vozes do Holocausto da Sara Cristina, canal com o mesmo nome. Participei também em 10 de janeiro, janeiro foi o mês em que participei em tudo e mais alguma coisa, um ano com a Jodie, que foi o único, eu só li um livro para este projeto, que foi organizado pela Dora, a Isa e a Elisa, depois tenho participado também na leitura conjunta de Stephen King, que é organizado por mim, até agora já houve três leituras, portanto em Fevereiro, uma que comecei em Fevereiro, uma que comecei em Abril e outra em Junho, a que está a decorrer de Junho a Junho é a leitura do Christine, do Stephen King, depois em Março participei no Março Feminino, que foi criado e organizado pela Sandra do blog Say Hello to My Books, Participei na leitura conjunta do The Casual Vacancy, da J.K. Rowling, e estou a participar de uma leitura conjunta do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Em Abril participei no Abril Contos Mil, que foi organizado por mim, com o objetivo é ler contos, um género que não é, no geral, muito apreciado, mas que eu pessoalmente gosto bastante, e em Junho, mais para agora, para o final de Junho, comecei a participar no Book Bingo Leituras ao Sol, que é organizado pela Isa do Jardim das Mil Histórias, e da Tita, O Prazer das Coisas. Também tem um grupo no Goodreads, onde a pessoa pode deixar a sua TBR e outras coisas. E agora, todos os livros que eu li até este momento, por ordem de leitura. Comecei o ano a terminar o Grand Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, leituras com um twist, depois li o The Pearl, ou A Pérola, do Steinbeck, li Mulheres do Outro Mundo, Fadas e Serpentes, do Francisco Verda Silva, que é um livro de contos, o Livro das Lendas, da Selma Lagarnoff, contos, a Ilustre Casa de Ramirez, de Essa de Queiroz, para o Clube dos Clássicos Vivos, It's Not How Good You Are, It's How Good You Want To Be, de Paul Arden, um livro de não-ficção, particularmente bom para pessoas criativas, Memória de Elefante, de António Lobo Antunes, para autores portugueses, Cinco Quartos de Laranja, de Joan Harris, uma releitura e um livro favorito de sempre, The Storyteller, da Jodie Picou, A Filha da Floresta, da Juliette Marillier, que é o primeiro livro da série Seven Waters, Assassin's Apprentice, da Robin Hobb, também o primeiro de uma longa série, Cujo, do Stephen King, Mary Riley, de Valerie Martin, que é o reconto do Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Reli Red Dragon, que é o primeiro livro da série Anibal Lecter, do Thomas Harris, Dubliners, de James Joyce, também contos, The Vampire Lestat, da Anne Rice, o segundo livro da Vampire Chronicles, A Rainha Branca, da Philippa Gregory, The Art of the Lord of the Rings, by J.R.R. Tolkien, de Wayne G. Hammond e Christina Scull, que é um livro, não ficção, obviamente, que explora a arte criada pelo Tolkien para ilustrar e para o ajudar a pensar na criação do Senhor dos Anéis, Li o The Wonder, da Emma Donoghue, o primeiro livro desta autora que eu li, Affinity, de Sarah Waters, também o primeiro livro desta autora que eu li, Summer of Night, de Dan Simmons, Southern Bastards, Volume 3, Homecoming, de Jason Aaron, Jason Latour e Chris Brunner, banda desenhada, O Filho das Sombras, de Juliette Marie, L.A., segundo livro da série Seven Waters, The Casual Vacancy, Jacob Rowling, Wonderkind, ou Wonderkind, The Carson McCullers, contos, The Sender, Volume 1, Ten Stars, de Jeff Lemire e Dustin Nguyen, banda desenhada, Harrow County, Volume 7, Dark Times Are Coming, de Cullen Bunn e Tyler Crook, banda desenhada, Rage, de Richard Bachman, ou Stephen King, The Virago Book of Fairy Tales, de Angela Carter, contos, Descender Volume 2, Machine Moon, de Jeff Lemire e Dustin Nguyen, banda desenhada, novamente, S.S. County, de Jeff Lemire, graphic novel, Tales of Mystery and the Macabre, de Elizabeth Caskill, contos, Descender Volume 3, Singularities, de Jeff Lemire e Dustin Nguyen, banda desenhada, About to Live, de Friend Nerd, graphic novel, Selective Stories, de Muriel Spark, The Lottery, de Shirley Jackson, conto, The Tooth, de Shirley Jackson, conto, e ambos estes dois contos de Shirley Jackson foram releituras, depois li a Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, para leituras com twist, Comes and Down, de Nora Roberts, The Return of the Shadow, The History of Middle Earth, Volume 2, do Christopher Tolkien, Telling Tales, de Anne Cleaves, o segundo livro da série, versos Vera Stanhope, depois li um quarteto de livros, de Nora Roberts, portanto, Vision in White, Bride Quartet 1, Bed of Roses, Bride Quartet 2, Savor the Moment, Bride Quartet 3, Happy Ever After, Bride Quartet 4, Depois li um conto do Stephen King, disponível online, que é o Laurie, li o Under a Glass Bell, de Anais Nin, que é também de contos, Designing Patterns, de Lotte Cullhorn, um livro também de não ficção, The Long Walk, de Richard Bachman, Stephen King, Slouching Towards Bethlehem, de Joan Didion, The Doll's House, de MJ Arledge, o terceiro livro da série, Ellen Grace, The Great and Secret Show, Book of the Art 1, do Clive Barker, um livro para o projeto, livros com 29 anos, A Filha da Profecia, de Juliette Marillier, o terceiro livro da série, Seven Waters, depois li The Shadows of Salamanca, de Christophe Beck, Stefano Raphael, banda desenhada, li Rat Queen's Volume 1, Sass and Sorcery, do Curtis G. Weeb, e Rock Up Church, banda desenhada, Rat Queen's Volume 2, The Far Reaching Tentacles of Nrigoth, Curtis G. Weeb, Rock Up Church, Stefan Sesik, não sei se eu consegui dizer este nome como deve ser, também banda desenhada, Rat Queen's Volume 3, Demons, Curtis G. Weeb, e Tess Fowler, Rat Queen's Volume 4, High Fantasies, Curtis G. Weeb, ou Weeb, e Owen Genie, e Rat Queen's Volume 5, The Colossal Magic Nothing, de Curtis G. Weeb, e Owen Genie, ou Genie, também banda desenhada, depois Dark Ark, de Colin Bunn, Mark Marks, e Juan Doe, banda desenhada, Jenny Finn, de Mike Minola, Troy Nixie, e Farrell Dalrymple, banda desenhada, American Vampire Volume 1, de Scott Snyder, Stephen King, e Rafael Albuquerque, banda desenhada, Um Sonho de Vida, o segundo livro da série, de uma trilogia, O Sonho, da Nora Roberts, Um Sonho de Esperança, o terceiro livro desta trilogia, também da mesma autora, Breathing Lessons, da Anne Tyler, outro livro para o, livros com 29 anos, olha, afinal, são três livros que eu li para o livro com 29 anos, acabei de contar só dois, mas são três, li o My Purple Scented Novel, de Ian McEwan, que é um conto, e também a primeira vez que eu leio esta autora, li The Witness, de Nora Roberts, Around the World in 80 Days, ou Volta ao Mundo em 80 Dias, pouco um dos Classics Vivos, li o Black Hammer Volume 1, Secret Origins, de Jeff Lemire, e Dean Hormstone, e Dave Stewart, que é a banda desenhada, e The Treasons of Isengard, The History of Middle Earth, do Christopher Tolkien, que também conta com livros com 29 anos. Nestes primeiros seis meses do ano, fiz 75 vídeos, 13 deles foram opiniões isoladas, aqueles livros que não têm opiniões isoladas, têm, muitas vezes foram mencionados, principalmente a partir de Abril, foram mencionados nos meus diários de leitura, ou que são uma espécie de vlogs, barra vídeos semanais, onde eu vou partilhando os meus pensamentos, de que eu estou a ler no momento. Eu diria que o ano, em termos de leituras, está a correr muito bem, apenas dois ou três livros que li, que não me agradaram assim muito, o resto, tenho gostado de tudo que li, como também tenho feito muitas releituras, também tenho, de alguma maneira, regressado a alguns livros, dos pais gosto bastante, tem sido um bom mês, um bom mês, tem sido um bom ano, espero que continue assim, eu já fiz mais dois vídeos, eu já fiz a tag, Mid-Year Freak Out Tag, onde falo também um bocadinho mais sobre este, estes primeiros seis meses, de leituras, e também saiu ontem um vídeo, onde falo sobre nove livros, que marcaram estes primeiros seis meses do ano, não quer dizer que sejam os melhores livros de sempre, ou os melhores livros que eu li, mas sem dúvida que foram livros, muito importantes nas minhas leituras. Não deixem de passar pelo blog, para verem todas estas estatísticas, em formato escrito e em números, vou tentar também ter os links por lá, de todas as opiniões que fiz, por isso se estiverem interessados em saber a opinião sobre algum dos livros, podem procurar por lá, ou então podem procurar aqui no canal, tenho sempre organizadas as coisas por opiniões, também tenho uma lista dos wrap-ups das leituras do mês, e de todos os unboxings e tibiardes que eu tenho feito até agora. Até ao próximo vídeo.